A ERA LOCALIZADA O que é a ginástica ERA LOCALIZADA? É você fazer os movimentos dos membros superiores se mexendo ao mesmo tempo. Eu não quero ser pretencioso, pelo amor de Deus, em dizer, mas eu acho que só eu faço assim. Essas aulas de membros superiores, a maioria das pessoas fazem parada. Eu pensei, por que eu tenho que ficar parada se eu posso me mexer? Então, se vocês perceberem, a gente sempre faz com dois pezinhos e com um pezinho. Então, hoje é só isso aqui, mais absolutamente nada. Como eu já estou atrasado, eu vou começar a aula já já, para a gente poder não atrasar tanto a aula. E no final da aula, eu vou falar com algumas pessoas que... Obrigado, Maria Fernandes. Um beijo para você, Elisa, querida. Deixa eu dar um oi rápido aqui para todo mundo que chegou agora, que é a Benedita Lopes, a Adri Rabelo, a Fátima Coutinho, a Glória Tafner também que está aí, a Neuza Souza, Dagmar Santos, Elizabeth, Rosiane também está aí, que beleza, Fabiana Giron também está aí, Kátia Menezes, é isso aí, gente. Neuza, Ana Cristina Quintanilha, um beijo, querida. Boa noite para você também, maravilhosa, é isso aí. Olha, para quem está sentindo muitas dores aqui, para fazer os abdominais, é normal, gente, porque eu normalmente não pego na cabeça para trabalhar essa musculatura. Sempre vai dar uma dorzinha, mas no começo é uma dor meio que insuportável. Sobe até para a cabeça, assim. Doeu demais? Para e começa de novo, tá? Deixa eu já pegar o controle. Olha, Maria Aparecida. Obrigado, Maria Aparecida. Obrigada, Maria Aparecida. Peraí, Ana, que o som está aqui atrás, eu não peguei ainda. Peraí. Olha quem está aqui, a Esmeralda. Será que é a Esmeralda? Qual Esmeralda? A Esmeralda da Randy. Será? Coloca aí. Será? Será que é a Esmeralda ou não é a Esmeralda? Bom, gente, então é o seguinte, a aula de hoje é bem específica para membros superiores e aeróbico também. A gente vai misturar as duas coisas juntas, tá? Vamos fazer aquele aquecimento que a gente faz sempre e uma boa aeróbica. Deixa eu só conectar o celular aqui no som. Maria, aproveita e manda um beijo para a Benedita Lopes e para o Igor do Rio de Janeiro. Maravilhosa, obrigado. Para a Maria Valma, o Alma, está há quatro anos no saúde, Maria. Parabéns, Maria Valma. Que maravilha. É o Alma. O Alma. E a do Siné, depois do final, você... Eu já falei para a Maria o Alma faz tempo, viu? Se eu não me chamo, já. No final do Siné, ele vai explicar para você como é que você vai usar os kits do Don Shampoo, tá? Isso. Quem já está recebendo os kits, estou feliz. Eu vou explicar direitinho no final da aula porque são quatro vidros que vocês recebem em casa, tá? Por isso que vale a pena o investimento. Porque às vezes você compra só duas coisinhas que não servem, precisa de um componente, o Don Shampoo realmente tem tudo junto nele. Deixa eu tirar o som daqui do computador porque senão vai atrapalhar. Bom, muito bem. Estamos prontos? Obrigado, Maria Aparecida, de novo. Muito obrigado, Elisa, também. Estamos prontos, né, Mário? Por que às vezes a circulação sanguínea causa co... Ah, porque está correndo o sangue ali, ó. Está correndo, aí dá um burburinho, dá uma coceira no nosso corpo. É assim mesmo, tá? Às vezes eu sinto isso. Obrigado, Rita Donato. Muita força da peruca, viu, Rita? Olha, mas ela está bem mais... Nossa, eu estou ótima. Olha, que nem ela estava falando. Nossa, o pessoal está dizendo que está dolorido e eu não estou. Por que, gente? Não estou mesmo. Ela está tomando o Sinedrol. Eu falo, o Sinedrol realmente dá um negócio no nosso corpo. Já vamos? Já. Falei já, até trazer 15 minutos, 5 minutos aí. Um beijo, minha queridinha Cristina. Cristina cuidando de tudo. Está na casa dela, mas está cuidando de tudo. Deixa eu abaixar só um pouquinho, para a gente não ficar tão longe de vocês assim. Deixa eu trazer para cá, que se embaçar eu já desembaço. Pronto, gente, estou pronto. Acho que vocês também já devem estar. Olha, Sofia Magalhães. Mário, 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 Mário. Oi, oi, oi. Eu te amo. Minha mãe e eu. E minha irmã. Um beijo. Sofia Magalhães. Obrigado pelo carinho. Também amo estar aqui com vocês. De verdade mesmo, senão não estaria. Vamos lá, Yara? Bora. Deixa eu parar isso aqui. Espera aí, Cris. Já, já a gente conversa. Bora fazer ginástica. Estica o braço lá de cima. Segura lá. Acompanha a Yara. Estica o braço lá em cima. Mantenha o braço. Respira fundo. Assopra fundo. Inclina para o lado direito. Deixa eu ver o chat, mas eu não vi. Ai, que belezinha. Deixa eu ver se é o super chat. Inclina para o lado direito. É a Márcia Ferreira. Troca para o lado esquerdo. Deixa eu pôr uma proteçãozinha aqui para não arranhar. Maravilhoso. Está ótimo. Aí, joga para trás. Assim. Mas não para o chat, Mário. Não. E desceu. Segurou lá embaixo. Aí, puxa a perna direita. Troca de lado. Puxa a outra. Também adoram fazer essas aulas simpanhadas para vocês. Puxa a ponta do pé. Só uma pré-aquecida. Troca de ladinho. Puxa lá. Isso. Mantenha aí um pouquinho. Aí. Parou. Esticou de novo. Segura lá. Puxou a cabeça. Alonga o braço lá. Relaxa o ombro. Flexou um pouquinho a perna. Vende a barriguinha. Troca de lado. Segura lá. Mantém. Mantém. Puxa embaixo. E empurra para trás. Muito bom. Muito bom. Puxa o cotovelo. Segura. Pois é. Essa é a ela localizada. É minha. Só minha. Troca de lado. Um beijo. Sheila. Ainda bem que você fez a aula para melhorar essa tristeza. Puxou. 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 Puxou lá em cima. Segura. Trocou de lado. Puxou de novo. Um beijo. Um beijo. Maria Aparecida. Um beijo. Célia. A mão pela atrás. Estica. É isso aí, Jaci. Um beijo para você também. Estou mandando um beijo para mandar um beijo. Olha o Pelinho do Pará, Yara. Beijo, Pelinho do Pará. Eu não enxergo nada. Oi, Pelinho. É um beijinho, Pelinho. Eu não sou ninguém. Aí, eu puxei o cotovelo. Puxou. Puxei já, né? Então, balança. Um beijo, Pelinho Santos. A Pelinho Santos começou a fazer o regime dos 21 dias. Não conseguiu parar mais. Não consegue comer mais como comia antes. Maravilhoso. Se a gente podia fazer, né? Pode ser. Pode acertar. Se bem que a gente já está fazendo uma coisinha mais leve. Tá. Troca de lado. Hoje foi um cozininho. Maravilhoso. Com músculo. Que beleza. Só verdurinha. Só verdurinha mesmo. É, legumes. Balança, é. É, legumes. Pequenininho. Isso, vamos assim. É um beijo para a Méssia. Gente, entra lá no Instagram da Méssia. Arroba Méssia Campos. Faz um pouquinho, balança. Relaxa, relaxa. Relaxa, que está lindo. De novo, meu pessoal. Presente todo dia. Marchando, marchando, marchando. Respira pelo nariz. Assombra pela boca. Respira pelo nariz. Assombra pela boca. Respira pelo nariz. Assombra pela boca. Só na marchinha. Busca a velocidade. Acelera, acelera. Acelera, acelera. Aí, só mais um pouquinho. Sente a aceleração aí. Isso. Aí. Aí, maravilhoso. Marchando, vai. Isso. Sentiu a diferença na velocidade já? É um pouquinho só, só para o aquecimento, tá? Tá, mano? Uns 10 minutinhos só. Passou? Segurou. Transfere. Só transfere o peso. Vai acabar essa música. Espira só. Deixa eu ver se vai manter o mesmo ritmo. Você não tem que acelerar. Espera. Espera. Show estresse, é isso. Só mais uma acelerada, que eu quero um pouquinho mais rápido, só. Isso. Vai. Vai. Espera, espera. Aqui. Mais um pouco. Ainda não achei o ponto que eu quero. Mas que agora dá. Vai. Três, quatro. Assim. É isso que eu quero. É aqui. Puxa. Engosta na coxa e no ombro. Sobra, retira. Vai. Vai. De novo. Vai. Três, quatro, cinco, sete. Joga o braço para frente. Um. Final da aula, eu vou falar sobre as gorduras viscerais. O que são, como a gente descobre, como é que a gente tira. Manda em cima. Respira e assopra. É isso aí, Valerinha. Vai. Um beijo para a Valeria lá da praça, minha irmã queridinha. Joga diagonal. Vai. Isso. Um beijo para você que já está fazendo aqui em que dia. Vai. Vai. Ui. Puxou. Um. Isso. Mais um. Oito. Dois. Espera. Deixa entrar o ritmo. É aqui. Generou. 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 Isso. Chi. 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 Aqui. Vai lá. Balançou. Lembrando que é só o aquecimento mesmo, tá? Isso. Vai. Vai. Puxou a perninha. Foi. Um. Isso. Pequenininho. Mais oito. Vem. Vem de a barriguinha. Aê. Só junta. Sintonia. Sintonia. Isso aí. Rociane. Puxa. Marisa Bete. Um beijo. Magda também. Cruza lá. É isso aí. Continua. Um beijadinho para todo mundo aí. Lembrando que pode fazer só o comecinho. Sobe o joelho. Cruzado. Cruzado. Vira. Vira para estar nas costas. Um beijo na costa. Esse santo daqui está fazendo milagre. Que delícia. Era o meu objetivo. Chuta. Chuta. Era o meu objetivo. Mais um. Dois e um. Puxa o bracinho. Comigo. E vem. Vai. Volta. Vem. Um beijo. Rogerão. Bonitão. Família linda. Vai. Sobe. Não tem que ser integrado. Não é que a pizza aqui não olha, cara. A pizza aqui deixa muito a desejar. Vai. É muito diferente. a pizza mineira. Diferente da pizza paulistana. Da pizza italiana. Mas diz que a pizza de São Paulo é a melhor, hein? Vai. Não sei porque nunca comi outra pizza de outros estados. Tá? Mas está daqui. Muito fininha. Deixa já o ritmo. Deixa. Olha que não é esse aí, né? Agora, foi. Vai. 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 Cruza. Não. É em cima. É em cima. Cruza. Cruza. Pra estar lá. As mãos. Sobe. Respira. Sobe. Respira. Cinco. Seis. Sete. Oito. Chuta. Um. Boa tarde, Honeste. Vamos queimar gordura sim. É isso aí. Vai. Seis. Sete. Oito. E vai os dois. Puxa lá. Puxa lá. Puxa. Vai. Vai. De novo. Puxa. Puxa. Puxa os dois. Puxa. Sete. Joga o braço. Puxa. Puxa baiana. Deve ser maravilhosa. E a pizza bucana também. Eita, que beleza. A lá em Roraima tem pizza boa. Puxa na pizza boa. Vai. Vai. A bolinha da fita tá cinza, meu amor. Eu não sei. Quê? Ela diz que fica com a bolinha da fita tá cinza. Não sei, amor. Vai. É. Deve ser aí no seu sistema. Olá, Israel. É isso aí. Pra Ponta Grossa. Paraná. Maravilha. Paraná. É. Paraná. Puxa. Terra é Paraná, né? Vai. Beijo cheio aí de Recife. Também amamos vocês, Rosane Wiles. Ai, cilindról é tudo de bom. Espera. Marchando. Deixa eu ver. Cinco. Não. Falta só mais um pouquinho. Abriu. Só pra entrar no ritmo, tá? Só finalizando. Puxa bem. Um. Um beijo, Sandra Regina. Joga pra frente. É isso aí, Oxélica. Mas você já também tem pizza, bobo? Aí também com a minha pizza. Ai, que excelência. Desabiu. Um abração pra você. Subiu. E bituba para lá. Ui, vai. Inspira só. Inspira só. Vem comigo que acelerou. Muito feliz. É isso aí, Maria Luísa. Obrigado, bonitinha. Ui, puxou. Sofia Magalhães. Um beijo pra você também. Um beijo pra você também. Ah, tá. Bolinha cinza. É que você não tá no ao vivo. Sobe. Clica pra ficar ao vivo. Um beijo aí pra soprar. Que delícia. Vai. Vai. Pra Manaus também. Chuta lá. Manaus, cidade quente. Minha tia tá aí, Manaus. Minha terra. É. Minha terra natal. A Darlene tá dizendo que tá gostando de ver a Yara fazendo. Que delícia. A Darlene. Obrigada, Darlene. Um beijo, Rejone. Eita, só tem pizza bom aí. Ui, que delícia. Eu também amo pizza, Rocione. Vai. Beijo aí pra maçona, Paraná. Vai. Mais uma. Vai e volta. Chega. Manda o braço lá pra baixo. Só mais três minutinhos aqui. É isso aí, Yara. Você tá de parabéns. Tá rojando, hein, Curitinho. Obrigada, Marciana. Ai, a pizza do marido sempre é a melhor, amada. A pizza do marido dela é a melhor que tem. Tá rojando, mas... Que delícia. Beijo aí também, Sofia Magalhães. Eu que agradeço vocês. Por estar aqui com nós. É só pizza em coração. Achando. Vamos lá, pega seu pezinho. Adoro essa música. Vamos começar o negócio, tá? Um só, Marciana. Um só. Lembrando que quando a gente trabalha com peso de um lado e peso do outro, a barriguinha tem que estar sempre presa, tá? Pra não postar a coluna. Nós vamos trabalhar na linha da sincronia do vai e vem, tá? Vamos começar pelo ombro. Vou mostrar os quatro primeiros movimentos. O primeiro vai ser aqui. Depois vai ser aqui. Tudo com o mesmo braço. Depois vai ser aqui. E depois vai ser aqui. Mas a gente vai estar aqui, ó. Aqui, só. Um. Bem. Primeiro pega o passo. Abre, fecha. Abre, fecha. Abre, fecha. Pequeno, ó. Mário tem uma sala pequenininha. Então é pequenininho. Vem. Prende a barriga. Na próxima entrada a gente começa. Posicionou. Lembrando que o braço tem que ficar na linha do ombro. Não é muito lá embaixo. Vem. Mexer o pubiclo. O tempo todo. Mais e... Inspira, sopa, inspira, sopa, inspira, sopa, inspira, 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 vai, 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 e vai, 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 pra descansinho. Parou. Só continua na andada. Esse tipo de ginástica dá um tilt no cérebro, porque ele tem que prestar atenção nisso e nisso aqui. Vamos jogar o braço pro lado. E agora, sobe, sobe e sobe. Sobe, segura. Inspira, sopa, inspira, sopa. Isso aqui queimou muito, gente. Vai. Mantenha a barriga presa que tá trabalhando a parte inversa. Vai. Olha quem manda o ombro. Sete. Aí, parou. Continua na andada. O próximo vai ser aqui, tá? Espera. Vem, vem, vem. Segurou. Subiu. Começou comigo. E com um, dois, três, quatro. Vocês vão perceber que eu ando o ombro inteiro. Vai. Ui, vai. Inspira, sobe, inspira, sobra. Eita, eita. Ui, ui. Atenção que nós vamos trocar de braço. Aí, parou. E trocou de braço. Surto de novo, só que com o outro lado. Música boa. Ah, não, mas vai dar. Posicionou? Foi. Um, dois, três, quatro. Cinco, seis, sete, oito. E um, dois, três, quatro. Vai lá. Aperta o saquinho. Só mais um pouquinho e vem. Vai. Ai, gosto tanto dessa música. Vai. 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 E vai. Aí, parou. Só não para. Aqui. Pronto. Pronto. Vai. Muito bem. Segurou. Espera, espera. Agora, vai. Um. Vai. Inspira, sobra, inspira, sobra. Pequeno. Pequeno. De novo. Um. Está acabando. Sete. Aí, parou. Dois. Que delícia. Vai subir na frente. Agora, vai. Um. Dois. De novo. Aí, 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 aí. Parou. Por acaso, eu fiz esse. Não. Não. É, só fiz até aqui. Troca o braço. Agora, é com o braço reto, tá? Troca o braço. Troca o braço. Pequeno. Mais uma. Sobra, respira. Sobra, respira. Atenção. Braço na frente. Sobe. Um. Dois e um. De novo e um. Cada ângulo do braço pega numa área do colar do ombro. Eu fiz? A gente repete. Não tem problema. Vai, respira. Não lembra de ter feito isso. Se alguém me diz aí, eu fiz esse ou eu não fiz? Eu acho que sim. Aí. Aí. Parou. Trocou de braço. Um beijo aí pra Marcela, Lino. Pra Xavete também. Maravilhosa. Olha lá. Braço esquerdo. Ou direito de vocês. Um. 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 Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Vai, continua. Vai. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Esquete o riff. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Três. Quatro. Seis. Sete. Oito. Segura aqui. Pera aí. Troca de braço. Ai, perdi a entrada. Pera aí. Vamos voltar a fazer o passinho. Para lá e para cá. Vamos para o bíceps agora, tá? Vamos mostrar os quatro que vão ser do bíceps. Primeiro, braço virado. Depois, braço cruzado. Depois, braço para a lateral. E depois, braço virado. Tá? Vamos pegar tudo aqui, ó. Certo? Vamos andar para o lado. Vem. Um. Isso. Primeiro aqui, ó. Braço reto, tá? Sobe o tronco. Espera. Espera. Vamos fazer tudo redondinho. Começa, Silvana. Aí. Puxa agora. Um. Dois. Três. Quatro. E cinco. Seis. Sete. Oito. Vai. Aperta o pezinho. Aperta o saquinho. Aperta o saquinho. Último hoje. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Aí. Só fica no movimento. O próximo vai ser com o bracinho cruzado, tá? Vai ser só aqui. Ainda não. Espera. Pois é. Você também já tá sentando voar, ó. Deixa eu virar ela. Aí. Continua. Aí. Aí. Puxa. Cruzado. Cruzado. Vai. Cruzado. Cruzado. Sete. Mais um. Aqui. Um. Vai. Só mais um pouquinho. Tá acabando. E o último. Maravilhoso. Só não, tadinha. Fica lá. O braço agora vai pra fora, tá? Vamos puxar ele aqui. Ainda não. Aperta, tá? Não deixa ficar mole. Aperta. Agora. Vem comigo. E com um. Dois. Isso. Parante da barriga. Vai. Último oito. Vai. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Pois. Segurou. Troca o braço. Não, troca não. Troca não. Vira pra baixo aqui. Vai pro lado, tá? Vai puxar. Espera. Ai, perdi a música. Espera. Vai. Atenção. Vai. E. Aê. Palme da mão virada pra baixo. Bem, bem. Isso. Tenta não mexer tronco, ó. Só braço. Vai. Força. É isso aí, Magli. Bem, bem, bem. Mais uma vez Aí, tá ótimo agora Troca o braço Pesinho reto, tá? Atenção Agora foi Isso Mais Vem Atenção, tá jogando esse Só fica no passeio Inspira, sopra Um beijo pro pessoal da praça Tô com muita saudade de bagunçar com vocês Mas ainda vai demorar um pouquinho Ó, cruzado Vem agora E um Três, quatro, e cinco Seis, sete Mais um Sete, oito de novo Um Olha, foi transmissão de pensamento Eu não sei ainda, Silvia Nossa, meu, que tempo que eu falava Eu nem tinha ali nossa mensagem ainda Aí, quando que eu volto pra praça? Não sei ainda, meus amores Não sei mesmo Queria muito saber também, viu? Braço pra fora Vem agora Lembrando que aqui a família se negrou Sem se negrou E ela tava moída Moída Porque ontem eu não dei uma aula leve Vai Eu não tô sentindo nada Porque eu já tô acostumadinho Mas às vezes eu sinto também Só que agora Só uma coisinha muito pequenininha Até gostosinha Aí, parou Espera É muito rápido Volta pra caminhada Vira o braço pra frente Ai, música boa É Braço pra frente Atenção que vai puxar, tá? Agora foi Vira Vai 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 Prende a barriga Vai Mantém Aí, parei Troca de braço que vai comprar as costas Vai O das costas vai dar uma mudada na coreografia, tá? Deixa eu mostrar os quatro que vão ser primeiro, tá? Vai ser assim, primeiro, ó Esse é o primeiro Tá? Esse aqui é o segundo Certo? Esse aqui é o terceiro Certo? Certo? E esse aqui é o quarto E esse aqui é o quarto Esse não anda muito, tá? Muito bem Vamos voltar pra caminhada Vira Vamos pro primeiro Que é o primeiro Que é lá atrás, tá? Bracinho, ó Certo? Agora foi Aí, vem É só lhe dormir Força mais Ah, eu também Ah, eu também fiquei traumatizado Tá ali com o dentista Mas graças a Deus Arrumei uns dentistas maravilhosos Pra cuidar de mim Mais Seis Você já conheceu o dentista do Tik Tok Sentista do Tik Tok? Quero conhecer o dentista do Tik Tok Vamos pra cá, ó Só anda E volta Só isso, ó Pisa, pisa Espera Eu sei ontem Mas é que eu adoro, tá? Vamos dar uma tadinha Vamos Vai Vai aqui Tá? Espera aí Agora foi Um Isso Puxa 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 Isso Puxa 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 Pode ser errada? Sei Tome Sim, mas vai Continua Puxa Puxa Isso Vai Aí Vem Vem Aí, parou Segurou A lado da caída Bola atrás Incrindo o tronco Vai puxar, tá? Espera Agora Um Dois Três Quatro E cinco Seis Sete Oito Mais Um Dois Quatro E Vai Deixa seu like aí mesmo, hein? Deu Continua aqui Fiz atrás Fiz lado Fiz frente Agora Agora Segura Segura aqui Puxa Lá 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 Deixa o braço Atrás Custa Desce mais o tronco Desce mais o tronco Isso Cinco Seis Sete Deu Oito Lá Para o braço Esse é Estado no ângulo É Balança Balança Vamos andar Aqui Sério, sério, sério Deixa acabar essa Marchando Só espera sem parar Não pode parar Deixa eu ver o que é isso Ah, essa é boa Boa, boa, boa Cantou É isso aí, Marcelão Boa noite Aí, de Maceió Não Marcele de Campos É isso aí, Marcele Campos dos dois Campos dos dois Boa, catarse Jó, jó Enrolou Enrolou Vamos lá Braço atrás Vem comigo Agora Vai É o braço Só mais um movimento Nossa Senhora Tá difícil Esse lado aqui É o esquerdo Aí, aí, aí Parou Continua no balanço E aí, Fabiely Braço atrás Vai puxar, tá? Inclina lá Puxou comigo Agora Isso 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 Vai Bem De novo E bem Direita Vai Direita Voltou À esquerda Vai 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 E vai E vai Descansando Vire a sobra Ó Vai puxar Vem Puxa lá Distante do ombro Distante do tronco Sobra Sopra Vai Vem Olha o ritmo Olha o ritmo Olha o ritmo Vai Vai Sete Oito Aí, parou E Segura aqui Isso aí, flatinha Boa noite pra você Vitória do Espírito Santo Segura Esse é o que mata Foi Aí, parou Pronto Braço Vamos pro tríceps Uh Deixa eu ver quem você é Marchando Ótima Vai E vem De novo Vou fazer o vai E vem Vou mostrar os quatro Tá Quatro É três ou quatro Vou saber agora Vai ser aqui Esse é o primeiro Aí, esse é o segundo E esse é o terceiro E aí, a gente volta pro quarto Tá Andou Vai Vai Eu sei que eu mostrei rápido Mas vamos todo mundo junto Segurou Mantendo embaixo Flexiona o joelho Vai Subiu agora Um Cada passo É uma levantada Vira Sopra Ó Encontra o daço na cabeça Vira Sopra Inspira Sopra Isso Vem Aí, parou Continua andando Vamos dar o passo Vai E Frente Frente Braço direito Braço direito Vai com a pé de esquerda É braço direito Que vai fazer, tá Lembrando que é a puxadinha Lá pra trás É isso aqui, certo Vai Agora Foi Um Vai Vai Inspira Sobra Inspira Sobra Inspira Sobra Inspira Vai Lembrando que aqui eu tô otimizando Os quatro movimentos Que fariam a musculação do tríceps Ah Ui, ui, ui Segurou Inspirando com o aeróbico Vai Vai Parece que a gente tá no carnaval, né Ai, que delícia Ai, que delícia O próximo que é aqui, tá Ó Atenção Posicionou Dois Dois Um Gente, esse cinedor é babado Se me falassem, eu não usassem, eu acharia que era mentira De verdade Aí, parou Falta só mais um aqui, ó Segurou Segurou Foi Força Bora Bora Queimar Segura Abaixo Com o cotovelo Ó Com o cotovelo Com o cotovelo Aqui Deu Segurou Troca Troca no braço Agora O legal dessa aula é que dá pra ver uma troca Quando tá quase, se longe, quando tá sem Com o marato É verdade Você tem um braço assim, tem um braço assim, o outro assim, ó Tem um braço tão nativo e local Deixa eu me achar Subiu Andou Aí, parou Continua Acesse o espaço Vem Direita Abre, abre Isso Atenção Vai, direita Esquerda Braço esquerdo, pé na direita Direita, direita Volta esquerda, volta esquerda Vai, direita Volta esquerda Vai pro corpo Vem Isso Aí, segurou Vai, ainda pro lado, pro outro Vai 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 tirar aqui, tá? Agora Corre Vai Ah Ah Nossa, vai Deu, deu, deu Segurou Vai Atenção Atenção que vai esticar Vai, agora vai Só isso Só isso Só aqui, só aqui Não, quando fecha Sobe Quando fecha, sobe Isso Isso Influência Influência, tá? Deu Pode soltar Vai Solta um pouquinho o pezinho Maravilhoso Maravilhoso Eu vou fazer Eu vou fazer muito abdominal Eu fiz essa parte mais aeróbica Eu fiz essa parte mais aeróbica Eu queria fazer uma coisa mais aeróbica, tá? Mas não significa que acabou 100% Vou fazer um alongamentozinho Fica mais pra trás Se você não perder as cosquitas É tanto vento Aqui Não tá no vento? Tá Mão na cintura Respira, abre Assopra Vamos trabalhar o equilíbrio, tá? Respira Solta De novo Mais duas, vai Abre o tronco, ó Respira Fecha agora, ó Mais duas Respira Solta De novo Aí solta Vai lá embaixo Solta o tronco Respira fundo Assopra De novo Respira Respira Sopra Mais duas Deixa um pouquinho dobrada a perna E arrebita o bumbum lá atrás E sopra Aí, subiu Juntou bem a perninha Respira fundo Subiu o braço Respira Vai lá atrás Não muito Não muito Segura Olha lá atrás Olha lá de costas Estou de marco Olha lá atrás Aperta o bumbum Respira Solta Mantenha lá atrás De novo De novo Inspira Mantenha lá atrás Inspira Quando está lá atrás Tem que apertar muito o bumbum Tá? Respirou Respirou Assoprou Travou tudo Sobe o braço direito Lá em cima Do ladinho da orelha Joga o peso para a perna esquerda E põe a perna direita lá atrás Joga o outro braço lá atrás também Mantenha essa postura Respira Sopra Entende a barriga Respira Sopra Voltou Respirou Baixa o braço Assoprou De novo Inspira Assoprou Trocou de lado Sobe o braço Direito Mantenha Posiciona o peso para a perna direita Tirou Segurou o outro lá atrás Mantém Respira Sopra Braço direito Direito em cima Perna esquerda atrás Braço esquerdo atrás Mantém Força Isso Relaxou Respirou Abre Fecha De novo Fecha Esses movimentos Esses movimentos que nós estamos fazendo Não deixa de ser abdominais também Sobe o braço esquerdo Flexionou Abre a perna direita lá Tirou a ponta do pé Respira Assopra Flexionou o pé Tirou do chão Subiu o joelho Segura Sem apoiar no joelho Só põe o dedo Fica lá Inspira Desceu Cruzou a perna lá atrás Alonga Contrário Esse braço esquerdo lá embaixo Olha lá no pé lá embaixo Respira Sopra Voltou o braço Voltou a posição Respira Só quero respirar Com a mão pra cima Assopra É que eu sempre faço isso Respira Assopra Subiu o braço Direito Flexiona Abriu Subiu Prendeu o quadril Achou o peso Subiu Puxou Inspira Sol Respira Sol Mais uma E desceu Cruzou E subiu Segura lá Contrário Isso Não Isso Respira Olhando a perna atrás De novo Muito bem Voltou Respirou Braço embaixo Sol Só falta mais Uma postura dessa Inspira Sol Cadê o GR? Também estou sentindo Sobe a ponta Braço lá em cima Esquerdo Subiu Puxou Segura lá Fica Prende a barriga Passa lá atrás Estou tentando Segura Aí Relaxou Respirou Assoprou O outro lado Subiu Subiu a ponta do pé Esticou Segurou Segurou lá Fica Olha o ponto fixo Esses movimentos Eles deixam Nosso corpo simétrico Passou Para trás Segurou Fica Aí Relaxou E agora Subiu Desceu Subiu Mais duas Subiu Frente Frente Respirou Frente Mais um pouco Vai Mais duas E a última Isso Subiu Namastê Maravilha Olha Eu senti até Foto Já acabou Maravilha Um beijo Um beijo para a Dona Sebastiana Que falava também E aí Mário Já acabou Essa ginástica Tá na hora Já de começar Nossa Ela era tão brava Olha Botando o óculos Dona Sebastiana Botando o óculos Dona Sebastiana Vamos 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 Desembaça Pronto Será que estava embaçado O tempo todo Não Que eu estava de olho Eu estava de olho Gente Deixa eu agradecer Vocês todos Que mandaram as contribuições De vocês Que eu não consegui ver aqui Muito obrigado A todo mundo Que está ajudando Que ajudou Que está fazendo a aula Que está assistindo E principalmente Que está compartilhando E contribuindo Com o canal Porque se não fossem vocês Nas contribuições Obrigado Paulão Valeu meu querido Presente Sempre aí também Um beijo Para o Artuzinho Matemática Help Muito bom É isso aí Sentindo Gente Obrigado vocês Que estão mandando As contribuições Lá Na nossa conta Direto também É tudo igual Gente É aqui É lá Está tudo lindo Não tem diferença não Quem faz aqui Está contribuindo igual Quem faz lá Está contribuindo igual Tudo lindo Deixa eu agradecer A vocês A Maria Fernandes A Maria Aparecida Que mandou também Juan Almeida Valeu parceiro Rita Donato Obrigadinho Obrigado querido Obrigado você Força na peruca E ela já Hoje a peruca dela Ficou forte O Paulo Otte O Paulo Otte também Muito obrigado Desfocando de novo Ô coisa chata Esse negócio Calma Não faz essa cara Mário Eu estou pagando Eu estou pagando Esse negócio Para ele funcionar Direto Quando embaçar Na cara Dos meus amigos Olha lá Tem que ficar clicando Pronto Já normalizou Pronto Obrigado Maria Emília Joque Joque Aí eu sou obrigado A dizer O que eu vou dizer Iara Cinedrol Olha Eu também Eu também Agora não mais Mas Eu andava Meio molinho Para dar aula Viu gente Eu acho que era A desanimação Ou era o calor Estava muito quente Esses dias Não Não Antes Antes De Cinedrol Ah tá Depois Eu até às vezes Tomei um molinho Mas o Cinedrol Não deixa ficar muito mole Ontem eu estava muito mais preguiça Que hoje Hoje foi Não E é porque ontem Ela já fez uma aula Vocês já fizeram uma aula Razoavelmente intensa Que deixou preparado Para hoje Então Uma aula prepara a outra Isso que é bom demais Um beijo Fabiele Tá aí Ó Fabiele Maravilhoso Olha aqui A Vanda Silva Mário Hoje vim do mercado Escuto Prende essa barriga Chorei de rir na rua Feito uma louca Será que fui eu falando? Você ouviu eu falando? Prende a barriga Mônica Boa noite Para você Assistir a aula deitada Quando eu levantar Quando eu levar a alta Do médico Voltarei firme É isso aí Mônica Melhoras Já já esse médico Vai te dar alta Boa noite Mário Já perdi 26 quilos Maravilha Cheguei no meu peso ideal Graças a você E minha reeducação alimentar É isso Se não reeducar Não vai dar E aproveitando Deixa eu falar um assunto sério Antes de falar com vocês Aqui também Que estão Mandando mensagem Aqui pra gente Marcia Ferreira Obrigado também Não sei se eu agradeci Muito obrigado Pela sua contribuição Deixa eu falar uma coisa Só rapidinho Olha Mônica Melo Turma O mar está de rosa Para lembrarmos Que ainda estamos No outubro rosa Vamos nos cuidar Saúde é tudo Ainda é gente É sempre A gente sempre tem que se cuidar Obrigado Luiz Carlos Recebemos sim Depois que eu vi lá no chat Mas não consegui agradecer Que não teve tempo Luiz Carlos Confirmado parceirinho Está tudo certo Depois eu olho tudo Eu queria poder mandar mensagem Para cada um Agradecendo Mas depois que manda Já não consigo mais ter acesso Como faço para contribuir Rita Você pode usar aqui Esse desenho Que tem bem embaixo No rodapé Do lado da carinha Onde escreve a mensagem Que é o cifrão Tá Ou me manda um e-mail Que a gente Te ajuda A fazer contribuir A gente te ajuda A ajudar a gente Olha que delícia Tá Rita Pode mandar que a gente Te explica tudo direitinho É no Saúde ao ar livre Arroba gmail.com Tá Olha aqui Olha aqui Deixa eu ver Deixa eu ver Penha Gomes Boa noite família abençoada Amo estar aqui com vocês Que aula maravilhosa Suadeira pura Manda um beijo Para minha irmã Ju Um beijo Para a irmã Ju Morena Beijo Penha Ela é a mais nova Aluna sua Eu sei que ela Vai te amar Um beijo Para você Ter me mandado Para sua irmã É isso aí Que delícia Obrigado Negócio em família mesmo Obrigado Penha Obrigado Joélcio Boa noite Que Deus abençoe Com Joélcio é Com muita saúde Amor e paz Cada dia sua vida Meu amigo Manda um beijo Para minha esposa Josiane Um beijo Cheio de carinho Para Josiane De Paranaguá No Paraná Ai que delícia Olha eu to Boa Vai Vai A Lise Cristal Pereira Mário Várias vezes envio mensagem E você não lê Chama a Elisa Gabriele Para fazer Já mandei Para minha irmã fazer Mário Cadê a Elisa Gabriele Pronto agora a gente leu Elisa Gabriele Vem fazer aula Nem que seja só cinco Gente Se você está com preguicinha Faz só cinco minutos Cinco minutos a preguiça Fica louca E odeia quem se mexe Ela se manda embora rapidinho Bom Já já a gente conversa Mais de pouquinho Que eu preciso falar Isso aqui é muito importante Que eu falei ontem Que quem não emagreceu Nesses últimos quatro meses Pelo menos 16 quilos É porque está com alguma gordura visceral Ou alguma gordura no sangue Porque é assim Quando está tudo em ordem No nosso organismo E as faixas As taxas hormonais Estão tudo direitinho O seu sangue está tudo certinho Glicose está tudo Obrigado Luiz Carlos Ferreira Valeu parceiro Muito bom Obrigado Luiz Carlos Recebido O corpo demora um pouco Para começar a mostrar O resultado dos exercícios Mas isso não significa Que você não esteja tendo uma evolução Tá? Então assim A cronologia É um quilo por semana Por que eu estou dizendo que é essa Não é cronologia que eu quero dizer É a... É o objetivo a ser atingido Tá? É um quilo por semana Cada semana que emagrece Que faz os exercícios nessa intensidade Uma vez por semana Cinco vezes por semana Uma hora por dia Mais ou menos Um quilo por semana Mas nem todo mundo acontece isso Então na mesma turma da praça Eu tive gente que emagreceu em 3 meses 12 quilos E tive gente que em 3 meses emagreceu só 3, 4 quilos Foi aí que eu decidi relembrar todo esse processo Que eu fiz em Roraima Para poder entender direitinho Por que que um corpo emagrecia mais ou menos do que o outro O que que acontecia É que claro Cada pessoa tem um biotipo físico Cada pessoa tem uma forma de alimento Tá? Mas não é uma regra Então no caso de uma aluna Que... Puxa vida Desculpa Eu esqueci o nome Que eu falei com bastante gente hoje no e-mail Eu acabei esquecendo o nome Foi por e-mail que ela me mandou Ela falou Poxa Mário Fiquei nervosa Eu só consegui emagrecer 5 quilos Já estou há 5 meses Então foi 1 quilo por mês Tá ótimo Tá ótimo Porque tem gente que não emagrece nada Porque tá limpando o fígado Tá limpando as gorduras viscerais O que vem a ser gorduras viscerais? Existem 3 tipos de gordura Antes de entrar na gordura do sangue Estou esquecendo a gordura do sangue, tá? Eu tô falando das gorduras que ficam na capa da picanha Que é aqui na barriguinha Tá? Nessa parte Aí tem aquela gordura que fica Aí tem lá intestino grosso, intestino delgado Tem o coração Tem um monte de vísceras aqui dentro Essas vísceras todas Também recebem Gente Na minha época Que eu podia abrir um corpo Um corpo não Deixa eu falar melhor Que a gente tinha acesso A olhar o corpo humano internamente Eu vi vários corações Com gordura e sem gordura É um absurdo De triste A gente ver um coração com gordura Que é o músculo mais Intenso do nosso corpo É o músculo que Que mais se mexe E se ele tiver gordura Ele fica endurecido Ele não consegue Bombear o negócio Então essas gorduras Que vão sendo Procura na internet Vocês vão se assustar Procura no Youtube Tem que procurar Gorduras viscerais Pulmão difumante Gente, vocês tem que procurar Deixa eu ver Boa noite Ah, Luiz Carlos Ferreira Ah, pensei que já não tinha agradecido Agradeci Então, pra terminar Essa história Das gorduras viscerais Depende dos anos Que você está Com excesso de peso A sua alimentação A sua faixa etária Se você é sedentário Ou não Se isso é hereditário Ou não Tá? Tem todos esses fatores Só que o melhor De tudo isso É difícil de remover Mas não é impossível Tá? É só vocês fazerem O exercício Pro resto da vida De vocês Vocês vão ter que fazer ginástica Pro resto da vida Tenho 100 quilos Tenho 1,60m Quero pesar 70 quilos Quando chegar com 70 quilos Vai me abandonar? Ora Pelo amor, né? Não Aí que vai continuar mesmo Tá? E também quero falar Sobre dores no pescoço Gente, é normal Eu falei no começo Tô falando no final de novo Acontecem essas dores no pescoço Quando a gente faz os abdominais Porque eu não gosto De pôr a mão aqui Pra não ficar puxando aqui Que a gente rouba E machuca aqui Então se a gente não põe a mão no pescoço Pra fazer o abdômen A gente além de trabalhar este músculo Que é o da tiroide A gente trabalha o músculo da cervical Pra evitar aquelas dorzinhas De torcicolo Aquele travamento que dá no pescoço Que a gente olha rápido pra um lado É horrível aquela dor Então esse tipo de abdominal evita isso Tá? E os abdominais hipopressivos Eu quero conseguir fazer amanhã Tá? Eu vou colocar na pauta Inclusive vou deixar escrito aqui Hipopressivo Pra eu não esquecer Escreve em vermelho aí Yara pra mim por favor Hipopressivo Que eu vou fazer amanhã Que vai ser o final da aula No final da aula Nós vamos fazer os exercícios Pra movimentos hipopressivos E são exercícios Que é como se você fizesse Um soluço E a barriga faz um vácuo pra dentro Abdominal vácuo chama Tá? É um vácuo que a gente faz Pra que serve isso? Pra expelir gorduras viscerais Também Mário, não esquece de falar do kit Não é um shampoo Ah tá, verdade Não posso esquecer não Pra docinéia Que recebeu aí Recebeu um monte de vidro Ficou assustada Não sabe como é que vai usar Mas olha Tem tudo explicadinho lá Deixa eu só terminar de falar Desse hipopressivo aqui Quando você faz o abdominal hipopressivo Que você tem diástase Que você tá com muita gordura visceral Que você tá com O abdômen A boca do estômago estufada A minha tava Agora não tá mais Então o abdominal vácuo é isso Ó gente Respirou Assoprou Puxou Pra dentro, tá? E aí a gente fica um tempinho lá Isso trabalha a coluna Aí tem os movimentos Que a gente vai fazendo Não é fácil fazer É dolorido Mas nós vamos fazer Porque é bom Eu pretendo fazer Toda quinta-feira com vocês Tá? Deixa eu ver Se eu falei tudo disso Acho que sim Bom, deixa eu falar Pra vocês Que estão recebendo O Dom Shampoo em casa E não sabe Como é que usa O Dom Shampoo É assim Na caixinha verde Eu podia É que tô com a caixinha Lá embaixo Na caixinha verde Gente Tem Dois vidros Lá dentro Passo um e passo dois O passo um é um vidrinho Com líquido transparente Que é o shampoo De alta performance E limpeza de resíduos Ele zera todos os resíduos Do cabelo Limpa bem o couro cabeludo Você sente uma sensação Geladinha no couro Gente É uma delícia Tá? Aí você deixa cinco minutos No cabelo O outro Que é o passo dois Que é um vidrinho pequenininho Se você tem cabelo curto Você vai tirar metade dele Isso tudo embaixo do chuveiro Tá? Vai passar embaixo do chuveiro Certo? Aí você vai sentir Uma pequena ardência Assim Pinicar Porque ali são ácidos Naturais Que tem dentro Do componente Que são eles Que vão devolver Água pro seu cabelo Maciez Vai trazer força Pro couro cabeludo Até a ponta do cabelo Esse você vai deixar De trinta e cinco A quarenta e cinco Uma vez eu esqueci Gente Fiquei duas horas Com o negócio na cabeça Ai eu falei Meu Deus Eu vou ficar careca Imagina Não aconteceu nada Porque ele só age Até trinta Quarenta minutos E como ele é um produto Vegano Não é testado em animal Cem por cento natural Não vai fazer mal Pra você E essa pequena ardência Que dá São os ácidos Tem ácido lático Inclusive Nesse shampoo O que que eu faço Com ele No creme Eu passo na minha cara A André vai me matar De novo Gente Eu juro Eu adoro passar coisa Na cara Uma vez que eu descobri Que o creme É cheio de coisas Proteicas Que que eu fiz Passo as vezes Na minha cara Daquela ardência gostosa A cara Você sente que o rosto Fica Fica nutrido Com aquilo ali Com o shampoo Ai você fez O da caixinha verde Pronto Terminou o tratamento Todo ali Vai lavar o cabelo Novamente Com a linha Dos condicionadores Do shampoo Ai você vai lavar Com o shampoo Novamente Vai passar o seu condicionador E tá pronto Pra fazer Só daqui Três meses De novo No seu cabelinho Tá Ou a cada Trinta Quarenta Lavadas Eu esperei De três em três meses Pra fazer o produto Pra que Deixa eu ver Se dá pra ver O careca daqui Nem dá mais pra ver O careca aqui Não dá mais pra ver Mas vocês que me acompanham Já Aqui Ó Não tem mais a careca Eu tinha uma carequinha Bem aqui ó Gente Sumiu Ó a Yara Sumiu É Eu tinha uma carequinha Aqui ó Aqui Vocês sabem que eu testo tudo né Um dia a Andrea me parou na rua Não conheci ela muito bem Mário eu te conheço Eu vivo as suas aulas Você dá aula muito bem Eu falei Muito obrigado Adoro receber esses elogios Mas eu quero que você venda Meu shampoo Você assim Hum O que que faz o seu shampoo Quem tem tintura pode Isso Vou falar já Vou falar já sobre isso Que é importante falar isso Só pra resumir Ela me deu produto Não acreditei muito Quando eu comecei a usar O produto começou a fazer Funcionalidade no meu cabelo Eu falei Nossa senhora Achei que eu queria E eu já tava com o cabelo comprido Tá Tintura Vocês vão fazer O produto Dom shampoo Primeiro Fazer todo o processo E depois Fazer a tintura Do seu cabelo Tá É Outra Pessoa que tem Progressiva Não vai mais Precisar fazer a progressiva Gente Vamos parar De matar o cabelo Isso faz mal Demais pro cabelo A Yara Fez um período Progressivo O cabelo dela Era em cheião Diminuiu bastante Porque a progressiva Faz isso Agora que o cabelo dela Tá voltando ao normal Ela não fez o dom ainda Mas ela provavelmente Vai fazer A hora que ela quiser fazer Ela tem pra fazer Mas ela tá esperando Crescer mais o cabelo Pra ela fazer mais Pra ela usar o produto Então assim Quem faz Coisa química No cabelo Faz primeiro O dom shampoo Todo o processo dele Aí depois Vai lá Atinge o cabelo Faz o que quiser Tá Outra coisa Quem tem cabelo Descolorido Aquele loiro mesmo Platinado Vocês vão ver Como fica o cabelo Pra quem faz isso Eu vi uma japonesa Usar isso Ah Cabelo de japonês É bom É bom Mas ela fez clareamento Acabou com o cabelo dela Dois meses depois O cabelo da mulher Tava lindo 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 Então gente Eu tô falando Porque eu uso Eu testo Tá Então vocês podem fazer isso Pode fazer o uso Que não vai fazer mal Só o shampoo Sem digamos O tratamento Da alta performance Todo Só o shampoo E o condicionador Dele sendo usado Isso Ela tá ali Já faz uma Uma diferença Muito grande No cabelo Só o shampoo E o condicionador Eu tenho uma O meu aluno Fernando Ele vai comprar Só o shampoo E o condicionador Porque o cabelo Lá no saúde Ao ar livre Arroba gmail Tá Eliana Pra você comprar Escreve Dom shampoo Que eu te explico tudo direitinho E olha gente Para mesmo De cair Para 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 geral Tô só acertando aqui Pra não ficar embaçado Tá embaçado aí gente Hã? Tô sentada aqui Atrapalhou Você nem foi pra lá ainda Eu tô embaçada Só você que não É Bom Pode ir lá me mandar A mensagem Que eu te ajudo A fazer a compra Do Dom Shampoo E você vai ver O cabelo Gente Cai até 100 fios Por dia É um pouquinho Só de cabelo Tem gente Que tava me mandando Chumaços de cabelo Caindo E aí Eu vi que realmente Melhorou bastante A queda do cabelo Da pessoa Gente Você não apareceu Lá ainda Por quê? Não entendi Que tá essa lentidão Toda aí Será? Não Mas aqui Eu já tô aparecendo Ah já? Já Ah então acho que Eu fiz alguma coisa Errada ali Bom gente O que que eu ia falar Mais? Alguém me fez Uma outra pergunta Ali Ara Grande Fala As noivas Casadas Grávidas E mamães Ai que bem Na Irlanda Um beijo De Dublina Irlanda Nossa Que delícia Um beijo Pra vocês aí As noivas Casadas E grávidas Bonitinhas Dinástica Comigo Vai voltar rapidinho A barriga O corpinho Tudo ao local Ao lugar Poxa Eu perdi uma mensagem Grande de alguém Que me fez Aqui O Lando Valeu professora Amanhã cedinha Nossa Cai dentro dessa aula Isso aí Saudades da parada Saudades paraibanas Saudações paraibanas Que delícia Gente Boa noite Um abraço Manda um salve Pra minha esposa Analu Um beijo Analu Sou fã De vocês Também Que estão cuidando Da saúde Junto com a gente Aqui Peraí Sandra Freitas Estou esperando O Mário terminar De falar Pra eu tomar banho Já estou Terminando Preciso tomar Um banho rápido Fala A Valéria 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 Braga Mário Gostei da ideia Da camiseta branca Tem alguma aluna Aqui Que eu perdi Que falou Pra gente Amanhã Vi todo mundo De branco Em homenagem Ao professor Que é o dia Do professor Amanhã Dia do professor Ah sim Verdade Eu tenho Minha camiseta branca Mário Gostei da ideia Da camiseta branca E uma maçã também Ai que delícia Eu fico feliz Que eu sou parabenizado No dia Da educação física E no dia Do professor também Ai adoro Gostam Aliás Vocês são muito carinhosos Comigo Meu Deus do céu Ô Jerry Mário Vou ter que alugar Outro apartamento Pra bola Cano Pula Pula É isso aí Jerry Aluga uma casa já Porque em breve A gente vai ter Uma academia É jump É step É bola É cano É pano É tudo Vai ter um monte de coisa Daqui a pouco Tem até camelástica E cair grande Pra gente pular Mário Essa respiração Tem alguma restrição? Não Não tem restrição nenhuma Penha Pode fazer que é boa mesmo Essa respiração hipopressiva Se é essa que você tá falando Né Bom gente Agora eu vou mesmo Tá Meu máximo é até as sete e meia Se não atrasa tudo Se bem que Hoje Eu já comprei açúcar O açúcar é tão gostosinho Travei? Eu quase travei aqui Olha lá Meu Deus do céu Não travou Um beijo pra vocês Gente Rita Um beijo Angélica Jerry Obrigado Tava bebendo É cara Eita que beleza Me chama nessa Eu preciso começar um pouco Amigo O que é? Eu tenho o olho desse olho Que você faz Menino É o olho do meu Deus Ai credo Menino Que amor Voltei Bom gente Uma boa noite pra vocês Espero que vocês Tenham se sentindo felizes E realizados Tá bom? Meu Deus Um beijo E o cano também Agora eu vou Agora eu vou Pelo cano Tchau gente Uma boa noite pra todos Viu? Muito bom Ai ai Bora comer pão de queijo Bora comer pão de queijo Tchau